O teu poder principados caíram Autoridades das trevas vêm ao chão Espada apiada em nossas mãos Alto louvor, nós levantamos Jesus Cantamos Jesus Jesus, amamos Jesus Há dos céus, há dos céus e desci, há dos céus Estraia a fortaleza, há dos céus Anciamos por teu reino, por tua glória Hoje o meu homem jogou Resistidos da armadura e da unição As portas do inferno não resistiram Espada apiada em nossas mãos Alto louvor, nós levantamos Jesus Cantamos Jesus Jesus, amamos Jesus Rasque os céus, há dos céus e desci, há dos céus Estraia a fortaleza, há dos céus Anciamos por teu reino, por tua glória Hoje o meu homem jogou Rasque os céus, há dos céus e desci, há dos céus Estraia a fortaleza, há dos céus Anciamos por teu reino, por tua glória Hoje o leão diz o mar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah... Só Ele é digno Todo que invocar o nome do Senhor será salvo Levante o nome de Jesus, clame por Ele Jesus 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 Cantamos Jesus Clamamos Invocamos Invocamos Jesus 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 滑 Jesus 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 Barraja os céus, rasga os céus, e desce Barraja os céus, destróia as fortalezas Barraja os céus Lancia nos do Teu reino, o fogão glória Barraja os céus, rasga os céus e desce Mas os céus, destrói as fortalezas Mas os céus, ansiamos por Teu reino Por Tua glória, o Teu e o Teu de Judá Vem Senhor, aleluia, Te entronizamos Jesus